Olá, querido telespectador do Pânico na TV, tudo bom com vocês? Eu sou a Marta Chuclici e esse aqui é meu filho, Chucla. What up, kids? Fala aí, mamita. É o canal de venda Marta Shopping Chucla. Estamos aqui no aeroporto de Cagonhas, onde você vai conhecer esse novo canal de vendas pra você relaxar e gozar. Olha só, o kit que a gente vai distribuir. É o kit Relaxa e Goza. Você quer saber o que tem no kit? Então liga, participa, meu. Nós vamos lançar vários produtos pra você relaxar e gozar. Quantas horas de atraso no voo? Só três horinhas. Você gosta de rosca, meu? Adoro, mamasquinha. Então agora o produto é muito louco, meu. É a rosca da mama, tá ligado? Rosca da mama, meu. Tá aí, a rosquinha da mama da Marta. Pode comer a rosquinha. Isso. Se não fizer a rosca, tem o cookie. Só o cookie é bom também, né, meu? Meu cookie é bom, viu? Só o cookie é legal, vai. O cookie é legal. Mas come meu cookie. Come e dá uma rodida. Olha, papito, comeu um cookie. Gostou de comer um cookie? O cookie é bom, né, meu? Estamos em clima de festa junina e o Marta Shopping Chupula, você sabe. É só ligar o telefone que está no seu vídeo. É lógico, mamita. Dá uma pensa na mama. E aí, papito? Ele é um punk sem paciência. Chega aí, Jopo. Por que esse traje típico assim de festa junina fazia o pessoal relaxar e aguantar? Você poderia segurar meu chicote? Segura com força, mas sem medo. Pode bater aqui, ó. Sem medo aqui, ó. Bate de verdade. Ela não é punk, mas tem paciência. What up, kids? Tudo bom, firmeza? Eu sou sua ministra do turismo. Ficou a Martinha. Martinha. Sabe quem a gente vai oferecer exclusivo pra você? Já que você está com pressa. Se eu sei quem é? Ela está sabendo bastante. Eu vou falar mais desse lado. Tudo bom? É o seguinte, ó. Chupeta da mama. Meu Deus. Pode pôr a chupeta sem medo. Uma chupetinha da menina. Uma chupeta. Você gosta de chupeta? Não. E a chupetinha? Chupa! Vou te dar uma chupeta. Vem cá. Não quer a chupeta? Será que vai te dar a chupeta? Eu vou te dar a chupeta. Você vai dar a chupeta pra mim? Então dá a chupeta. Pode dar. Vou te dar uma chupeta. What up, kids? Você está ligado que no aeroporto às vezes você passa por problemas de segurança. Não é verdade? Eu não quero passar por isso. Ninguém quer passar por isso. Então a gente vai apresentar agora um produto revolucionário que vai acabar com o seu problema. É um produto dinâmico e muito bom, meu. É o detector de mala. É mesmo, meu. Qual é o seu nome? Meu nome é Chupla. Você gosta de chupla? Você está olhando muito engraçado. Chupla? Você gosta de chupla? Não, eu não gosto. Então chupla, meu. Vamos passar aqui o kit da mama. Vamos ver. Opa. Não, apitou. A mala dele está vazia, tem um necessário só com uma escova de dente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Espera aí. O que é isso, meu? Olha o apito. O cara é o Bin Laden. Ele veio com uma bazuca que vai explodir o aeroporto, meu. Sacanagem mesmo, meu. Sacanagem com a minha mãe se ficar com esse tamanho aí, meu. Firmeza? Firmeza. Tudo bom, meu? Tudo bem, meu. Chupla? Chupa, meu amor. Chupla? Go, go. Eu gozo e relaxo, tá? Ah, tem relaxo e gozo. É o contrário, tá? Desculpa, tu puxa boa. Você está estressado no aeroporto? Está esperando demais? 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 Mais? Está aqui, ó. A banana da Marta Shopping Chupla. Descasca. Isso. Se você quiser com ela. O que é isso, meu? Sabe que é proibido andar armado no aeroporto? Você conserta... Meu Deus. Não, não. O que você faz com isso? Olha o que está pitando, gente, ó. Olha, olha. Não me dá. Você não queima a rosca, né? Não vou descascar daí, pode então. Relaxa, meu. Só descascar gostoso. Agora relaxei. Então se liga, se liga. Ana, e curte minha banana. Liga, liga agora, papito. Liga pra participar. Olha como é que descascam bem, meu. Não importa a idade, não importa quem você é. O importante é descascar. Super lançamento agora no Marta Shopping Chupla. Super pirulito e splice-plice chupla. Pode chupar. Chupa, chupa, chupa. Não vai existir. Ela chupou, papito. O importante é ir chupando e relaxando. Pode chupar. De chupada, hein, meu? Parabéns. Você chupa? Chupa de novo, então, meu. Esse é o pirulito do meu filhote. Compre já, o telefone está no seu vídeo. Eu vou dar um rola aí, daqui a pouco a gente vai comer. Valeu, filho. É isso aí, vai ligando, vai ligando. A gente vai dar um produto super especial pra você. É o pirulito, espichu de flash do meu filho, Chupla. Vai chupada sem meu nenhum. Olha lá. Olha só. Relaxou, tá melhor agora? Tá ótimo. Só tem esse, só tem esse pirulito? Fala baixo, porque senão as pessoas vão vir. A segunda pessoa, repara que ela chupou, a menina de Vitória chupou e mais uma pessoa, porque custou 20 reais, a gente não tem muito dinheiro de produção. Você não consegue embarcar? Querida, relaxa e goza. Meu amor. Você vai ficar no aeroporto e vai chupar, chupa. Parabéns, muita experiência. Relaxou? Repara, gente, que ela é a terceira, chupou pro Lidron. Relaxa e goza. Relaxa, papita, eu goza, meu. É muito chato esperar no aeroporto, não é? Terrível. Mas a Shopping Chupla, ó, lindo lubrificador, pra você passar no anelzinho do seu amor. Cadê o anel? Esquenta o anel. Você pega o anel, passa no anelzinho. Vê se não vai entrar mais gostoso, ó. Isso aí, ó. Passa o anelzinho. Passa o bonito. Olha que gostoso. Você sabe, né, mãe? Quentinho, né? Ótimo. Lógico, meu, eles participaram. Leva o kit, meu. Relaxa e goza pra vocês. Vocês já relaxaram e gozaram? Ainda não. Olha aqui, pra você chupar gostoso no aeroporto. Já foi chupado? Não, lógico que não. Você vai dar coisa a chupar, olha. A primeira pessoa que vai chupar o pirulito hoje, vai. Olha só, meu. Aí, filho. Agora ela vai chupar de ladinho. What up, kids? Agora você pra relaxar e gozar em casa. O senhor está há quanto tempo no aeroporto? Há 79 horas. Ele está muito estressado. Muito estressado. Então eu vou fazer a minha dança pra vocês ficarem bem calminhos. Pode ser? Pode ser. Get up at a boogie. Get up at a boogie. That's right. Boa, meu. Adorou, gostou, relaxou. Você chega, vai ficar mais 79. A minha mamita vai cantar a música da campanha dela, vê se não fica nervosa, vê se não fica nervosa, para um pouquinho, descansa um pouquinho, então relaxa aí, coça, vê se não fica nervosa, todo mundo aí não fica nervosa, fala pra ele o seguinte, de argentino eu já entendo, agora eu queria entender de austríaco. Tchau gente, vai, ô mãe não demora muito que você tem que lavar as coisas lá em casa, ô chega aí loucão.